A Assembleia Geral dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas foi realizada no Teatro Menigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, nesta sexta-feira, 8 de março. A nova diretoria do sindicato se apresentou aos presentes, houve uma homenagem à mulher e prestação de contas relativas ao ano passado. Sobre a data base da categoria, ficou definido que os servidores vão pedir na negociação com os representantes da Prefeitura um reajuste salarial de 14% e vale a alimentação no valor de R$ 850. Nós percorremos todos os setores, vários setores, já trazendo demandas dos servidores, então muitas cláusulas que vão ser apresentadas hoje foram trazidas pelos próprios servidores e aqui durante a Assembleia também eles poderão trazer novas propostas. E aí a gente leva para a mesa de negociação e depois traz para o servidor aprovar ou não esse acordo coletivo. A luta é sempre a mesma junto ao sindicato. Melhores condições de trabalho, remuneração, valorização dos profissionais, funcionários públicos, é sempre a nossa luta e a nossa luta constante. O sindicato nos representa, ele que dá voz aos servidores, com ele que a gente tem garantia de benefícios e de direitos. A gente precisa de um sindicato combatente e é o que a gente está esperando dessa nova direção. Se o servidor quer ser ouvido, ele tem que falar e aqui é a oportunidade de falar. Então é super importante, é aqui que começa todo o processo. Nós precisamos garantir em lei, nos acordos coletivos, a proteção dos trabalhadores, reduzir as situações que podem ser configuradas como assédio moral e principalmente garantir condições adequadas com EPI, condições adequadas de trabalho, de segurança, para que todo mundo possa prestar um bom serviço público, que é a finalidade dos servidores em postos de caudas.